E agradecer ao Deus por ser atendido e por estar com nós. Nós agradecemos, provamos, pelo obrigado, pelo amor, pela sua misericórdia renovada a cada um de nós. Você conosco nessa noite, ó Pai, ministrando os nossos corações, dirigindo-nos com o poder do Santo Espírito, a nos colocarmos de uma maneira a receber e entender a sua palavra. Para que ela possa ser a nossa renação, Deus, para que ela possa ser a nossa luz, para que possamos, Deus, viver uma vida que agradece a Deus. Amém. 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 Muito bem. Eu vou cantar esse corinho, entrarim com a presença. É um corinho antigo. Eu aprendi ele já faz, talvez, 20 anos ou mais. Então, vou depender um pouco da minha memória. Ele é um pouco rápido. Então, mas eu acho que a mensagem que ele carrega é a mensagem de culto. De entrar na presença de Deus. Então, gostaria que vocês ficassem atentos na letra. É uma letra nos colocando na presença de vocês. Vem? Vai lá. Com canções eu te exaltarei, Bendito seja o Senhor. Toda a glória é reunida a lei. O pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandece em teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandece em teu nome. Com canções eu te exaltarei. Com canções eu te exaltarei, Bendito seja o Senhor. Toda a glória é reunida a lei. Toda a glória é reunida a lei. Com canções eu te exaltarei. Com canções eu te exaltarei. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandece em teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandece em teu nome. A Ele se louvai. Exaltai, engrandece em teu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandece em teu nome. A Ele se louvai. A Ele se louvai. A Ele se louvai. Exaltai, engrandece em teu nome. Oração e gentileza. Senhor Deus, nosso Pai. Estamos aqui em tua presença. Necessitando de tua palavra. Necessitando de ensaios. Para seguirmos na caminhada do Estado de Deus. Senhor Deus, nos traga em nossos corações e em nossas mentes. Luz através do teu conhecimento. Pedimos sobre o pastor da Bíblia. Todo mundo de hoje à noite. Pedimos todos os irmãos que não puderam estar aqui. E só temos a agradecer, Senhor. Estar com a tua presença. Meu nome é agradecendo o Santo. No nome de Jesus Cristo, do Senhor e do Salvador. Amém. 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 Pode ficar aí, beijo. Vem cá, peça. Pernanda. Amém. O Espírito é verdade,, que adoramos, que an率s íntens. Amém. 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 Te adoramos, te adoramos. Que nos Deus e Senhor entregamos nosso viver. Que nos Deus e Senhor entregamos nosso viver. Que nos Deus e Senhor entregamos nosso viver. O prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Em os bens e Senhor entregamos nosso viver. Em os bens e Senhor entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Deus. Em os bens e Senhor entregamos nosso viver. Meu café é viver, a casa de Deus, onde flui o amor. Irmã Roseli, pode nos elevar em oração, também, que Deus diz e nos interessa ofertas. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui, Jesus, mais uma vez, agradecendo por esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui, a juntamento com os irmãos, Senhor, para louvar e bem dizer o Teu nome. E agradecer por você, Senhor, o Deus também abençoa as ofertas, os dízimos, as pessoas que podem, Senhor, contribuir com as ofertas, os dízimos, o Senhor abençoe cada vez mais, Senhor, e aqueles que não puderem, o Senhor sabe de todas as necessidades de cada um. Também, Senhor, abençoe as crianças, abençoe o pastor, Senhor, que fará a palavra, dando-lhes ensinamento da Sua graça, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus Cristo. Assim, eu oro e o nome de Senhor. Amém. 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 Deus enviou Seu Filho amado Pra me salvar E perdoar E perdoar Na cruz morrer Por Deus Por Deus pecado Mas mesmo que eu E vivo com Vai estar O que Ele vive Posso ser o amanhã, porque ele vive, me torna o Pai Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos O meu Jesus, que vivo está O meu Jesus, que vivo está nas mãos O meu Jesus, que vivo está O meu Jesus, que vivo está Posso ser o amanhã, porque ele vive, me torna o Pai Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos O meu Jesus, que vivo está O meu Jesus, que vivo está nas mãos Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos O meu Jesus, que vivo está Ele está nas mãos O meu Jesus, que vivo está Que vivo está Que vivo está Amém As crianças, então Tirem à frente Amém 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 Senhor nosso Deus e Pai Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade De estar na Tua presença Para louvar e agradecer o Teu nome E também Senhor aprender Para nos alimentar mais da Sua Palavra Senhor esteja com a nossa irmã Liliana Onde será ministrada a Palavra do Senhor Onde ela estará conduzindo o ensinamento a essas crianças Que será o futuro da nossa igreja E de estar na Tua presença, Pai Que o Senhor abençoe o ensinamento dela Que acalme essas crianças Tranquilize para que elas possam Aprender mais do seu caminhar É em nome de Jesus que nós agradecemos E oramos Amém 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 Muito bem Vamos abrir nossas Bíblias Eu sugiro mesmo que a gente esteja projetando Eu vou sentar para as Bíblias, tá? Porque a divisão Se vocês enxergarem a divisão dos textos Ajuda a entender Capítulo 7 Capítulo 7 Mateus, capítulo 7 Pastor A necessidade de julgamento A necessidade de julgamento Tá? Nós vimos A necessidade de primeiro nos julgarmos a nós mesmos Julgar a nós Então, tira a trave do teu olho Para que você possa enxergar melhor E tirar o cisco do olho do seu irmão E tirar o cisco do olho do seu irmão Então, é necessário julgar sim A começar De nós Então, você se julga primeiro Se acerta com Deus Para que você possa ser utilizado por Deus Para ajudar o irmão Então Devemos julgar sim Mas precisamos ser trabalhados por Deus para isso Então Julgar a nós primeiro E depois O irmão Depois da sequência do texto Vem no versículo 6 Que fala para nós Não deis aos cães o que é santo Nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas Para que não as pisem com os pés E voltando se vos dilacere Então Precisamos julgar sim Aqueles que são inimigos de Cristo Inimigos do evangelho Aí eu não estou falando de uma pessoa que não crê Não estou falando em credo Eu estou falando do inimigo ativo Que ataca o cristianismo Ataca a fé em Cristo Ataca a pessoa de Cristo Essa pessoa É o cão e o porco Agora Como que eu vou Negar a palavra de Deus Para uma pessoa Nesse caso A próxima orientação É sobre a oração Que começa no versículo 7 Pedir Dar-se-vos-á Buscar e achareis Bater e abrir-se-vos-á Então precisamos ter discernimento espiritual Para podermos agir Dirigidos pelo Espírito Santo Após fazermos isso Nós chegamos diante da regra de ouro Que é o versículo 12 Pode pôr o 12 aí Mateus 7,12 Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam Assim fazeio Vós também a eles Porque esta é a lei e os profetas Essa regra de ouro Isso está dentro da cultura judaica Os rabinos já ensinavam isso aqui Só que quando chegava na prática disso A coisa enroscava Mas a regra de ouro está estabelecida aqui Para nós Que crimos em Cristo Então Qual critério que eu vou usar Para agir Dessa maneira Como eu vou ter equilíbrio no julgamento Dessa maneira Tudo quanto pois quereis que os homens vos façam Assim fazeio vós também a eles Esse equilíbrio Ok? Com isso Nós estamos chegando agora No versículo 13 E o versículo 13 Ele vai continuar Falando De julgamento Sobre julgar A nós E aos outros Julgar A nós E aos outros Então A mensagem Do rei Jesus A nação de Israel Naquele momento Do sermão da montanha É que o acesso Ao seu reino Depende de uma Verdadeira justiça interior Se acerta com Deus Você Baseada na fé no rei Expressa por obediência A sua palavra Esse é o tema Do sermão da montanha Muito bem E aqui nós estamos chegando Diante dos verdadeiros súditos Do reino Aqueles que tem a fé aqui dentro Esses são os verdadeiros súditos Do reino Esses desfrutarão Das bênçãos prometidas Do reino À medida que desempenham Seu papel vital Aqui nessa sociedade Pré-reino Muito bem Aqui nós temos Um apelo aos ouvintes Que se juntem Ao reino Aonde O Senhor Jesus Vai falar Três parábolas E essas três parábolas Estão visando Os seguidores Periféricos Que estão à sua volta O que são os seguidores Periféricos? Ele está no sermão da montanha Está aquele povão Seguindo ele Ele está fazendo milagres Ele está fazendo sinais Ele está realizando prodígios E o povo está seguindo ele Está todo mundo em volta dele Esses são os seguidores Periféricos Que estão seguindo ele Por causa dos milagres Que ele vem realizando O interessante é que Essa característica Do seguidor periférico Ela é constante E ainda continua Quantas e quantas pessoas Que frequentam as igrejas Por uma motivação religiosa Quantas e quantas Frequentam a igreja Por uma motivação De saúde De emprego Por uma motivação De alguma ação Benigna De Deus sobre ele Mas isso é um seguidor Periférico Ele tem interesse Estar seguindo E aqui Essas parábolas Jesus está falando Para que esses seguidores Periféricos Comecem se questionando Se eles são seguidores De fato e de verdade Não são meros religiosos Como era o problema Que estava acontecendo Naquele momento E está acontecendo Até com mais intensidade Nos dias de hoje A religiosidade E a base Para o julgamento Então Começa no versículo 13 e 14 Vamos lá Entrai Pela porta estreita Larga é a porta E espaçoso O caminho que conduz Para a perdição E são muitos Os que entram Por ela Olha só Aqui Jesus está falando Imagina só Aquela multidão E ele pregando E ele está visualizando Seus seguidores Periféricos E está dando Uma divertência Entrai Pela porta estreita 14 Porque Estreita é a porta E apertado O caminho Que conduz Para a vida E são poucos Os que acertam Com ela Aqui nós chegamos Então Diante Da porta estreita E da porta larga Duas portas Dois caminhos E aqui Esse questionamento É um questionamento Do seguinte Você está Atrás de mim Porque você quer Vida Você quer paz Você quer Refrigério Você quer Esperança A porta estreita A porta estreita O caminho É apertado Mas esse É o caminho Da vida Agora Quando ele fala Do caminho Largo Ele fala De um caminho Aonde Basta ser religioso Pode viver A vida Buscando a sua Felicidade Sua Não Não obediência A palavra De Deus Que é o tema Do sermão Da montanha Se submeter A ele Comprometidamente Com compromisso Estava conversando Com o Ricardo E vendo Que um dos grandes Problemas hoje Do cristianismo Que é Falta de compromisso E o que Jesus Está cobrando aqui Compromisso Comprometimento Com ele Note A fé Ela não é julgada Por estatística A maioria Tem razão É a maioria Que tem razão Não Ele está avisando Que não São poucos Os que entram Por ela A maioria Está no caminho Largo Então se a sua Referência É onde está A maioria Todo mundo É assim Todo mundo Pensa assim É uma referência Errada Jesus está avisando Não é por aí Notem Que os filhos De Deus Sempre são O remanescente Fiel São poucos É o remanescente É uma minoria O caminho Do Senhor É um caminho Estreito Penoso Pedregoso De luta De várias Tribulações Esse é o caminho Que ele apresenta O caminho largo É um caminho De concupiscência É um caminho Do desejo Da minha carne É a minha vontade Em primeiro lugar Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus A minha vontade É o meu Deus As minhas aspirações Os meus pecados De estimação Que eu não Entrego Para o Senhor Não me arrependo Deles Eu cultivo Eu cultivo O pecado Esse é o caminho Largo Aí vem o primeiro teste A primeira pergunta E a primeira pergunta Se a sua entrega a Cristo Isso Nós sabemos Parece que ele mudou Parece que ele mudou De assunto Mas ele não mudou De assunto Ele ainda está falando Do caminho largo E do caminho estreito E ele está falando Que este tipo De religioso Está no caminho largo Ele vai ser encontrado Ele vai ser encontrado lá Ele vai pregar Os que as pessoas Querem ouvir Ele vai apoiar Seus erros Ele vai justificar Seus engajos Porque ele é O falso profeta E aqui o texto Está trabalhando Essa conduta De falsos mestres Que produz o que? Falsa justiça Nas pessoas E o resultado Vai ser o que? Falsidade Pois eles mesmos Os falsos mestres São falsos Como que age Um falso mestre? Ele exalta A si mesmo E não a Cristo O falso mestre Ele não edifica As pessoas Ele explora As pessoas Pode perceber Presta atenção Nos movimentos De igrejas Que nós temos tido Principalmente As televisivas Eles exploram As pessoas E são falsos mestres Eles não estão Preocupados Com a vida Da pessoa Com a edificação Da pessoa Com o fortalecimento Da pessoa Com a salvação Da pessoa Ele não está Preocupado Olha o caminho Largo Jesus está falando Atenção Com falsos mestres Ele está falando Versículo Versículo 16 Mentira Mentira Engano Caminho Caminho largo É isso Que temos que estar Atentos A ênfase Desse ano Em todos os ensinamentos Está sendo o que? Vida prática Com o Senhor Crescimento Fortalecimento Compromisso Crescer na fé E o Senhor Está dando Esta ênfase Nesse texto Uma ênfase Necessária Para cada um De nós Se um mestre Produz Frutos Falsos E os que Seguem ele Vão experimentar Transformação De vida? Não Aí você vê Tanta gente Religiosa Sem transformação De vida Por isso que a Pergunta foi Teve alguma mudança? Como que Está sendo O primeiro teste Sua entrega A Cristo Custou alguma Coisa para você? Nós precisamos Buscar O crescimento Da vida cristã E seus resultados Primeira coisa Atenção Presta atenção Na palavra Como que você vai Identificar um falso mestre? Pela doutrina Que ele prega Pelo ensino Que ele dá Pela concordância Com o pecado Que ele tem Falsos mestres Acautelai-vos Diz o Senhor Presta atenção Estamos diante De duas portas E dois caminhos Atenção Só que depois Ele segue Para duas árvores Notem Que o caminho Ele está ligado A minha decisão Por Cristo A minha conversão Que o Ricardo Falou no domingo Convergindo Para a cruz De Cristo É o momento De uma entrega Verdadeira É a porta estreita O caminho apertado Só que Agora ele vai falar De árvore Agora ele já está falando Após essa decisão Se essa decisão É genuína Essa árvore Vai ter que dar Bom fruto Aí estamos falando Da vida cristã Do crescimento Do resultado Do resultado Que tem que ser alcançado É isso que o Senhor Está chamando atenção Notem Aqui nós estamos Trabalhando o que? Julgamento Julgue Se analise E aqui nós estamos Chegando então Diante do segundo teste Minha decisão Por Cristo Mudou Minha vida Como que era Sua vida Antes Como é Sua vida Hoje Tem mudança Está lutando Por mudança Está planejando Mudanças Está almejando Mudanças Está buscando Mudanças Não podemos Permanecer Porque a árvore Que não produz Produz fruto É cortada E aqui O que está sendo Trabalhado É o segundo Teste do julgamento Versículo 17 O ventilador Virou a folha Da Bíblia Daí você vai Para o outro lado Assim Toda árvore Boa Produz bons Frutos Porém A árvore Má Produz Frutos Maus Notem Ele trabalha Duas portas Dois caminhos Agora ele vem Para o resultado Da vida cristã A árvore Boa Dá fruto Bom O problema É quando a árvore Fala que é boa Mas o fruto Não é bom Alguma coisa Está acontecendo 18 Não pode A árvore Boa Produzir Frutos Maus Nem A árvore Má Produzir Frutos Bons Não é possível Como que é o nome Daquela plantinha Que mata gado Erva 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 Daninha Erva daninha Ela vai continuar Erva daninha Café Vai continuar café Aí É fruto Fruto bom E nós O que que temos produzido Sabe que muitas vezes A gente se sente bem De não estar Fazendo alguma coisa Mas só que é um sentimento Muito errado Gente Porque você não tem que Olhar para você E ver O que que eu estou fazendo De errado Pergunto para você O que estou fazendo De bom É isso que está Perguntando o texto É fruto Não estamos falando De árvore neutra Está lá Bonitinha E não produz nada Não O que que está sendo Produzido Esse é o questionamento E esse é o questionamento Muito vívido Para o mundo cristão O que que estou Produzindo O que que estamos Produzindo O que que você está Produzindo na sua Família Nos seus parentes Com seus amigos Alguma coisa Que me deixa Às vezes assim É quando eu vejo Uma pessoa Se deparar com outra Conhecida Eu vi um caso Desse lá Em Tibar Uma pessoa Trabalhando muitos anos Com outra E eu fui fazer Uma visita Numa igreja Chegou lá na igreja Encontrou com o colega De serviço Opa Você também veio visitar? Não Eu sou daqui a muitos anos Ah é? Muitos anos Nem o convite fez Nenhuma palavra E aí? Você está de fato Preocupado Com seus? Aquele que não crê Tem a morte eterna Aquele que crê Tem a vida eterna Você crê nisso De fato É de verdade? Porque a impressão Que eu tenho Às vezes É que o pessoal Não crê Eu já tentei Me aproximar De pessoas Da igreja Que eles não Permitiram A aproximação Dos parentes Eu fiquei questionando Ele está com medo Que eu fale de Jesus Para o parente dele? É isso que está acontecendo? Que medo é esse? Que fruto é esse? Que cristianismo é esse? Versículo 19 Toda árvore Que não produz Bom fruto É cortada E lançado Ao fogo Se você Crê em Jesus Ah, eu estou salvo E daí você fala É melhor cegaria No céu Do que gerente Do inferno É isso que Jesus Está falando aqui? Não Não é isso que ele está falando Cadê o fruto? Lembra que eu li O texto de Lucas Para vocês? Que o Senhor Está viajando Ele deixou talentos Para serem administrados E um deles Enterrou talento O que nós temos feito? Uma prestação de conta Vai ter E eu pergunto O que estamos fazendo? E Jesus Está levantando Essa coisa Julgamento Por enquanto Nós estamos falando Em julgamentos Da nossa parte Mas nós vamos Começar já A falar Do Deus Julgando Ele está dando Uma chance Para nós Julgue direito Antes Porque eu vou Julgar direito Depois A coisa vai sair Direito Versículo 20 Assim Pois Pelos seus frutos Os conhecereis Pelos seus frutos O conhecereis Vamos voltar Para a pergunta Do teste O que mudou Na sua vida? Quais são Os frutos Que estão Sendo produzidos Pelos frutos? Pelos frutos Conhecereis Precisamos buscar Esses frutos Precisamos almejar Esses frutos O julgamento De Deus Versículo 21 Deus julgando E note como Ele começa O julgamento Nem todo Que me diz Senhor Senhor Entrará No reino dos céus Ele não Ele não Fica Olha Está falando Senhor Senhor Ele não está Dizendo nada Isso Mas aquele Que faz A vontade De meu pai Que está nos céus Opa Quem? O que faz A vontade Qual fruto? Aquele que faz A vontade Qual alvo? Fazer a vontade De Deus Qual alvo? Viver a vontade De Deus Qual alvo? Praticar a vontade De Deus E ele vai pedir Conta disso Ele está avisando Nem todo Que me diz Senhor Senhor Vai entrar Não Não vai ser Dessa maneira O teste final Não é do jeito Que a gente Pensa Não Ou da maneira Que os outros Pensam Você não Você não Pode ficar satisfeito Com o que Você pensa A seu respeito Você não Pode ficar satisfeito Com o que Os outros Pensam A seu respeito Você tem De ficar satisfeito Com o que Deus Pensa A seu respeito É isso Que o texto Está falando Essa satisfação Que tem Buscada Porque Quem vai dizer O sim Lá na frente Quem que vai Dar o julgamento Final Lá na frente Quem que vai Mostrar a verdade Lá na frente Deus Não adianta Enganar agora Não adianta Se enganar agora Não adianta A verdade Vai vir à tona A obediência A obediência É a perspectiva Do Senhor Para que a sua fé Seja a fé verdadeira Tem que existir o que Obediência Algumas coisas Não me magoam Mas me desanimam É quando você Traz Uma palavra boa Para o crescimento Dos irmãos E não existe Comprometimento Está na periferia A coisa E como que a gente Percebe Comprometimento Se nem todos Trabalham Todos tem um trabalho Ou já trabalharam Como que seu patrão Vai te tratar Se você Começa A faltar Serviço Se você Não tiver Responsabilidade Na sua tarefa Se você Não for Um funcionário Obediente Vai durar Quanto Esse emprego O interessante É que Quando se trata Das coisas De Deus Eu estou doente Eu estou cansado Está chovendo Está frio Está Onde está Comprometimento Onde está A obediência Ah, mas não está acontecendo Nada Mas vai acontecer Vai acontecer Jesus está avisando Vai acontecer É isso que o texto Está falando Versículo 22 Muitos naquele dia Hão de dizer-me Senhor, Senhor Porventura Não temos nós Profetizado em teu nome Em teu nome Não expelimos demônios Em teu nome Não fizemos Muitos milagres Vinte e três Então Lhes direi Explicitamente Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Os que praticais A iniquidade O que que é praticar A iniquidade Pelo versículo 22 Pode voltar Não é deixado Ir na igreja Vinte e três Não vai ir dois Dois mesmo Pode voltar Não é deixado Na igreja Não é Note O cidadão Ele está Vestido de crente Falando como crente Bíblia debaixo do braço Como crente Pregando na praça Fazendo Milagre Nunca vos conheci Olha bem O que está acontecendo Aqui Jesus teve Doze apóstolos Judas Iscariotes Participou De todos Os acontecimentos Nos milagres Nas pregações No acompanhar Jesus No jeitão De Apóstolo Tanto que Nenhum Nenhum Dos apóstolos Desconfiou Do Judas Iscariotes Ele era Perfeito Naquilo que era visto Exteriormente Vinte e três Mas Ele ouviu o que Explicitamente De Jesus Ele é bocado Na boca dele Satanás Tomou conta Dele Vai E faz O que tem Que fazer Pela descrição Aqui Quantos Judas Iscariotes Existem Na prática Estão percebendo E Jesus Está avisando Vai ter Um julgamento Vocês podem ser Bom para enganar Judas foi Ninguém Desconfiou dele Aí não escapou Interessante Que aqui O texto Está falando De Um ato Iníquo Está falando De um iníquo Prático Os que praticais A iniquidade Essa prática Iníqua É religiosa Nota o quanto Essa pessoa É religiosa Mas ele É O único Agora Esse texto Está falando Para quem Para nós Gente E o compromisso E o compromisso Comprometimento Com Cristo É isso Que ele quer É isso Que ele Espera Não basta Carregar Bíblia Não basta Decorar Versículo Não basta Cantar Corinhos Ouvir Músicas Góspel Ir A igreja Participar Das atividades Da igreja Se não Fizer A vontade Do pai Não adiantou Nada Notem Que dá Para fazer Tudo isso Sem fazer A vontade Do pai Versículo 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 24 Ele vai Falar Sobre o alicerce Das duas casas E qual Que é o alicerce Das duas casas Meus irmãos A vontade Do pai O alicerce Das duas casas O tema Até agora Está sendo o que A vontade Do pai Celestial Qual que é o alicerce Da casa Fazer a vontade Do pai Celestial É isso O alicerce Da casa Aqui no texto Todo aquele Pois Que ouve Essas minhas Palavras E as Pratica Obedece Será Comparado A um homem Prudente Que lhe ficou A sua casa Sobre a rocha O que Que está sendo O alicerce O que está sendo A rocha A palavra De Deus E o viver Da palavra De Deus O praticar A palavra De Deus O fazer A vontade De Deus O que Que vai Segurar As pontas Se você Está de fato E de verdade Em comunhão Com Deus É isso 25 E caiu A chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E deram Com ímpeto Contra aquela Casa Que não caiu Porque Foi Edificada Sobre a rocha Que é A vontade Do pai Aqui 26 E todo aquele Que ouve Essas minhas palavras E não as pratica Não faz A vontade Do pai Será comparado A um homem Insensato Que edificou A sua casa Sobre a areia Nota Ele ouve A palavra Ele está lá Terninho Gravatinha Bíblia Não perde Um culto Mas você olha Para a vida Do cidadão Lastimável É disso Que o teu texto Está falando E a vontade E o fruto E o resultado 27 E caiu A chuva Transbordaram Os rios Sopraram Os ventos E deram Com ímpeto Contra aquela Casa E ela Desabou Sendo grande A sua ruína Nunca Vos conheci Jesus Falou Explicitamente Seria legal Ter essa igreja Cheia Muito Muito melhor De pessoas Dentro da vontade Do pai Valeria a pena Ter essa igreja Lotada Com gente Sentando na praça Mas com compromisso Religioso Ponto A gente só ia perder tempo A coisa ia Pegar lá na frente No julgamento Sem alicerce Por isso Nós precisamos Nos ajudar Orai uns Pelos outros Exortai-vos Mutuamente Esse apoio É necessário Para que a vida Cristã Taga Os resultados Que devem Ser trazidos Versículo 28 Quando Jesus Acabou De proferir Essas palavras Estavam as multidões Maravilhadas Da sua doutrina Por que Por que Porque eles Estavam cheios Dos escribas E fariseus E seu Palavratório Conversa furada Só Só Blá 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 29 Porque ele Os ensinava Como quem tem Autoridade E não como As escribas Com Palavratório Não precisamos De Palavratório Precisamos Da palavra Mas não basta a palavra Precisamos Produzir Frutos Frutos Dois Caminhos Examine A sua escolha Duas Árvores Examine O fruto Da sua escolha Duas Casas Deus Não você Deus Vai examinar As suas escolhas Anteriores Ele está dando Chance Para você Você veja O caminho Você veja O fruto Da árvore Porque depois Eu é que vou ver As suas escolhas Esse é o ponto Jesus Tem autoridade Final E não adianta A gente ir com Palavratório Com ele Não colou Lá atrás E não vai colar Escolhas Julgamento E o julgamento Tem que começar Com Nós Se julgue Corretamente Pela palavra De Deus Avalie você Sinceramente Para não chegar Lá na frente E ser pego De surpresa Mas senhor Nunca vos Conhecer O senhor nos Ajude Amém Vamos ficar em pé Vamos orar Senhor Deus Senhor Deus Como diante Da tua palavra Nos sentimos Nos sentimos Pequenos Falhos E Esse é um bom Sentimento Porque precisamos Tirar a trave Dos nossos olhos Mas que possamos Não parar aí Possamos Encarar a verdade Sermos transformados Por ela Escolher o caminho Mais apertado E difícil Mais um caminho Contigo Cheio de esperança Cheio de vida Cheio de paz Apesar das tribulações E das lutas E que possamos Daí Fortalecidos Por ti Produzir os frutos Através dos dons Que o senhor Mesmo nos dá Da força Que vem do senhor Mesmo E que esses frutos Sejam frutos Para a tua glória Jesus Ajuda-nos Ó Deus A produzir Esses frutos E que daqui Senhor Não possa haver Nenhuma surpresa Quando diante de ti Que possamos Estar Com uma fé Sólida Na tua palavra E debaixo Da tua vontade Esse é o melhor Lugar senhor Dentro da sua vontade Que o senhor Nos ajude Nos fortaleça Nos impulsione E nos ajude A exortar os irmãos Para se firmarem Na fé Oramos Em nome de Jesus O senhor Amém E que o amor De Deus o pai A super abundante Graça de Deus o filho E a presença em nós De Deus o Espírito Santo Seja algo real Palpável E produtivo Para tua igreja Agora e sempre Amém 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 Amém